Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banrisul. Eu falava Banrisul. Banrisul agora entra no páreo mais uma vez. Os cartões Banrisul chegam chegando ao mercado com novas regras de sala VIP. Agora os cartões que eram ruins para viagens acabam trazendo um plus a mais para seus clientes do Black e do Infinity. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, o cartão Banrisul agora Black e Infinity entra no páreo mais uma vez para trazer aos seus clientes do Banrisul as novidades do cartão Black e Infinity Banrisul. O cartão agora passa a ter, tanto o Infinity quanto o Black, quatro acessos à sala VIP. Se você tiver os dois cartões, o Black, quatro acessos no Lounge Key, o Visa Infinity, quatro acessos no Dragon Pass. Então, se você tem esse cartão aqui, o Visa Infinity Banrisul, ou esse cartão Black Banrisul, quatro acessos ao Lounge Key, quatro acessos ao Dragon Pass, Visa Airport Companion, o Visa Infinity. Com esse cartão, tanto o titular quanto os adicionais, tem quatro acessos cada para poder usar as salas VIP. Já o Mastercard Black, o titular e os adicionais, quatro acessos junto à sala VIP do Lounge Key. Com isso, os cartões Banrisul começam então a ganhar corpo novamente para entrar no ranking dos cartões bons de uso diário, cotidiano ao mercado de cartões internacionais e também nacionais. Vamos ver as regras e as novidades que chegaram para o cartão Banrisul. Antes de eu mostrar aqui as regras, só falando para vocês que nós somos o primeiro canal a divulgar essa informação também, porque eu tenho o cartão Banrisul, eu recebi primeiro a informação e eu acabei postando para vocês no blog. Nós somos o primeiro canal a trazer essa informação para vocês pelo nosso blog, altarendablog.com.br. Tanto que você pode ver na imagem do blog, eu trago os meus dois cartões na tela principal do blog, tá? Novidade, clientes Banrisul Mastercard Black Infinity com quatro acessos em sala VIP. Veja, clientes Mastercard Black e Visa Infinity tem mais vantagens, inclusive antes de viajar. Você conta com quatro acessos gratuitos às salas VIP, Lounge Key e Dragon Pass, nos aeroportos ao redor do mundo sem custo algum. E mais, portadores Mastercard Black tem acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2. Perfeito para relaxar enquanto espera um voo, não é mesmo? Conte com um espaço mais confortável, exclusivo e seguro. E tenha à sua disposição acesso à internet, lanches, bebidas, diversas e outras amenidades conforme a sala. São mais de mil salas VIP em aeroportos no mundo inteiro, no mundo afora. As quatro visitas anuais isentas são válidas para todos os portadores, titulares e adicionais dos cartões Mastercard Black e Visa Infinity, acessando de forma conjunta ou independente, não extensíveis a convidados. Ou seja, vocês podem usar quatro acessos, tanto o adicional quanto o titular, em conjunto. São quatro acessos globais, compartilhados. E aí o que acontece? Você não pode levar convidados. Então o adicional pode entrar, o titular pode entrar. Se você levar alguém como convidado, você vai pagar o valor de 35 dólares a 50 dólares. Para acompanhantes ou utilização extra, será cobrado o valor de 35 dólares nas salas lounge key e entre 27 a 49 dólares nas salas Dragon Pass, sendo cobrado diretamente na fatura do cartão de crédito. Para ter uma melhor experiência na visita às salas, se você tem um cartão Mastercard Black, deve baixar o aplicativo Mastercard Airport para acessar os espaços do lounge key. Por outro lado, se o seu cartão é Visa Infinity, você deve baixar o aplicativo Visa Airport Companion para acessar as salas Dragon Pass. Nos dois aplicativos você deve completar o seu cadastro. Lembrando que cada uma das salas tem regras próprias, inclusive com variação de limites de idade para gratuidade de acompanhantes menores. Nossos cartões não isentam acesso de convidados. Clique na bandeira do seu cartão e confira benefícios oferecidos nas salas VIPs. Aproveite para criar uma conta de acordo com a bandeira do seu cartão. E aí, esse material que o Banrisul mandou para mim, e eu acabei trazendo para vocês essas informações aqui para o nosso blog. E logo em seguida, ele mostra como será feito o cálculo do Mastercard Black e o cálculo do Visa Infinity. Então, por exemplo, no Mastercard Black ele mostra que vai ser cobrado 1 dólar por pessoa será feita no seu cartão, mas o valor não será cobrado. Ele vai bater 1 dólar só para confirmar que o cartão está ativo, mas não será cobrado. No Visa Infinity, o valor será de 0,00 dólar e também não será cobrado no Dragon Pass. E só lembrando, o cartão Banrisul Visa Infinity e o Banrisul Black, cada cartão mais os adicionais, tem 4 acessos cada em cada programa. Vamos lá. O Banrisul Visa Infinity tem 4 acessos para titular no Dragon Pass, mais 3 adicionais grátis, cada um com 4 acessos cada. No Mastercard Black e Banrisul, 4 acessos para titular no lounge aqui, mais 3 adicionais grátis cada e também com 4 acessos em cada cartão Black adicional sem anuidade. Então, tanto o Infinity quanto os adicionais do Infinity e do Black não tem anuidade. Até 3 adicionais são grátis, tá certo? E esses são os novos cartões do Banrisul, o Mastercard Black e o Visa Infinity Banrisul. Eu prefiro essa versão do que essa versão que está na imagem azul do Banrisul. Eu prefiro essa versão que eu acho mais bonita, tanto que eu falo que esse cartão é o mais bonito de todos no Brasil, né? Eu não vou mudar, vou ficar com essa versão aqui que eu acho mais bonita, né? Do que essa versão nova azul que eles estão mostrando aí. Eu achei um horror. O Black já eu achei mais bonito, né? Esse Black que é um Black mais sóbrio, né? Um Black mais formado, né? Um Black mais puxado realmente para o Mastercard Black. Esse outro Black eu achei bonito, mas ele tem essas cores, né? Da nova marca Banrisul. Eu prefiro essa versão antiga, então esses dois cartões para mim são os mais bonitos que tem. Vai ficar comigo por enquanto, tá bom? Então tá aí para vocês as informações dos cartões Banrisul ganhando corpo novamente ao mercado. Lembrando que são quatro acessos ao Lounge Key, quatro acessos ao Dragon Pass, total de oito acessos. Se você tem as duas bandeiras como eu, você não vai pagar taxas, tá certo? Tá aí para vocês os cartões Banrisul aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Robson Santana, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Cláudio Firmino, um grande abraço. Lucas Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.